Fala aí galera, aqui que tá falando o Léo. Nesse vídeo de hoje eu traindo pra vocês uma gameplay de Dragon Ball Zero Can Battle. E nesse vídeo pessoal vou tá mostrando os prêmios do 17º torneio, tá? E vou tá fazendo alguns sumos aqui também com vocês, tá? No banner do torneio, beleza? Então eles encerraram aqui o torneio já e já distribuíram os prêmios, tá? Então vamos dar uma olhada nos resultados que eu fiquei. Então como eu tinha dito pra vocês naquele outro vídeo jogando o torneio na última dificuldade, tá? Se você não viu vai tá aparecendo um card aqui em cima, linkando pra ele. Mas enfim, eu disse que ia tá tentando chegar a 30 milhões de pontos, né? Pra ganhar os Kaioshins, né? Completar as missões e ganhar os Kaioshins, né? Que estavam disponíveis. Então eu acabei fazendo mais, fiz até 34 milhões e 800 e fiz 20 vitórias em sequência, né? Que era pra liberar os outros prêmios. Tá? Então... O que eu tô dizendo é isso daqui, ó. As missões, tá? E aqui, ó. Fazer 25 milhões e 30 milhões de pontos dava os Kaioshins. E se ganhasse 20 partidas em sequência, ganhava 3 tickets de prata, do SSR garantido. Beleza? Então... Completei todas as missões aqui e em relação a minha colocação, eu fiquei em 13.322, tá? Relativamente perto, aos 10.000, né? Podia tentar mais, só que tava sem saco, galera. Sem vontade de continuar mais. Só fiz pelas missões mesmo. Que era o que eu tinha dito inicialmente que era o meu objetivo, né? Então foi isso que eu busquei. Beleza? Então, ao abrir o jogo, apareceu a minha colocação. Beleza? Então eu fiquei na posição 13.322, como vocês viram ali. E os prêmios, eu ganhei 4 tickets de prata do SSR garantido. 3 tickets de ouro do Dragon Ball, da saga Dragon Ball. 2 Kaioshins, 3 estátuas do Mississatã de platina e Awakened Medals, tá? E no ranking local, tá? Eu fiquei na sétima posição. Ganhei um Piccolo do tipo Inti. Ganhei 30 medalhas do torneio. Um ticket de ouro do Dragon Ball. Uma Dragonstone e um Mississatã de ouro. Certo? Beleza, galera? Aqui eles colocaram mais um post falando de suspensão de contas, né? De banimento de contas. Então, eu comentei isso no vídeo do torneio e algumas pessoas repercutiram nos comentários, né? Falando a respeito dos mods, né? Que o pessoal utiliza e tal. Então, basicamente assim. Tem mods pra esse jogo, tá? Você consegue tá utilizando de recursos, vamos dizer assim, ilícitos, né? Pra tá se beneficiando no jogo, tá? Então, tem por exemplo, vida infinita, insta-win, né? Se você entrar num evento já ganha, já completa. Tem ataque, sei lá, tipo, o seu ataque fica muito alto. Você bate nos caras e leva com praticamente uma porrada. O que mais? Tem dos dados, fica 1, 2, 3, né? Os dados que giram ali no tabuleiro, né? Quando você tá andando pelo mapa, fica sempre 1, 2 e 3. Então, você consegue coletar todos os itens do mapa. Enfim, tem vários tipos de mods que você pode tá utilizando. E eles permitem que vocês utilizem isso nos eventos normais, né? Nos Dokkan Events, enfim. E só não pode utilizar no torneio, tá? Então, no torneio, eles não permitem que você utilize, tá? Então, acho que na minha opinião, já que não pode usar no torneio, não teria que ser permitido de forma alguma no jogo, tá? Então, é meio que uma incoerência, né? Da parte da desenvolvedora aqui, da produtora do jogo. Em deixar você utilizar mod em algumas partes do jogo, e no torneio, não utilizar. Então, na minha opinião, não devia ser utilizado de forma alguma, tá? Não deveria ser permitido. Porque... Eu acho que eles definem pelo torneio, porque você tá jogando contra outros players, né? Apesar de não estar disputando PVP, né? Não ser um multiplayer simultâneo. Você tá disputando posições, tá disputando ranking com outros jogadores. Com outras pessoas. E aqui eles tão dizendo que... As contas que violaram os termos de uso foram suspensas. E vão tá trabalhando pra que isso não continue ocorrendo. Pra que comportamentos inapropriados não sejam permitidos. Aquilo é a história toda, né? Então, é só pra deixar essa questão clara pra vocês. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui nos meus gifts que eu ganhei. Então, aqui do torneio, está tudo bem satan, medalhas, o piccolo, os itens de treino, né? As Awakening Medals, tá? Você ganha de todos os tipos. Os Kaioshins, os tickets, tá? E vamos tá pegando esse daqui. E a gente tá fazendo o summon do SSR garantido, galera. O negócio travou aqui. Beleza? Acho que tem mais um aqui embaixo. Olha, ganhei um piccolo desse, nem tinha visto. Tô no dia 753, galera. Tô chegando no dia 777, que ganha um prêmio especial quando você alcança esse dia. Vamos pegar aqui o outro ticket e bora lá pro summon. Cadê? Tá aqui embaixo. Então, consigo fazer 3, 4 summons. Consigo tá fazendo, beleza? Então, é... Lembrando aqui as cartas do torneio, tá? Tem esse Goku. Esse Bardock eu quero muito, tá? Ele é novo, acabou de entrar nesse banner. Eles trouxeram agora pro jogo. E eu quero muito ele pro meu time AGL. Tá? Como eu disse naquele vídeo do... O som do meu time AGL. Tá? Vai tá aparecendo um card aqui em cima também. Pra aquele vídeo, se você quiser ver. É... Uma ótima carta de suporte. Tá? Esse Bardock aqui. Ele dá mais 2 de Ki. E 30% de ataque pro AGL e STR. Quando... É... Você dá o Waken nele. Então, quero muito. Com sorte, eu vou conseguir pegar ele. Tomara. Tá? E tem outros como o Turlys. Goku Super Saiyajin. Vegeta. Esse Goku aqui também. Acho que eles colocaram agora esse Goku nesse banner. Tá? Mas esse daqui eu já tenho. Esse daqui também é muito bom. Já tenho ele. Super ataque nível máximo. Ah, o Gohan. Esse Gohan eu não tenho, galera. Se eu te meti o Gohan. Então eles colocaram novas cartas nesse banner. Não sabia. Então esse Gohan eu não tenho. Tá? É... Esse... Quando eles lançaram eu não consegui jogar esse torneio. Tá? Tem o Kura. Tem esse Buu. O Kus Super Saiyajin. O Kaioken. O Gohan. O Bardock. O Bills. E o Gohan. Tá? Esses últimos aqui são mais antigos. Então legal, galera. Tem cartas novas aqui. Cartas que eu não tenho. Tá? Eu espero pegar esse Bardock. Ah... E esse Gohan aqui que eu não tenho até hoje. Então bora lá. Vamos parar de enrolação. Começar aqui pelos tickets de prata. E ver o que que eu consigo. Tá? Se eu consigo alguma dessas cartas novas. Tá? Que eu não tenho. Então vamos lá. Aqui como é SSR garantido. Não tem nem muito o que torcer, né? Só basta... É... Ver o que que vem. Olha, o Vegeta Super Saiyajin azul. Mais uma duplicata. Esse daqui eu já tenho. Peguei uma duplicata pra ele. Agora peguei outra. Eu vou ter que acabar colocando ele super ataque nível máximo, galera. Esse Vegeta aqui... Ele é bom. Ele é muito bom. Gostei. Aí vem uma cartinha diferente já. Olha que legal. Muito bom. Bora mais um aqui. Já começamos bem. Bastante navezinhas. Apesar de ser uma carta que eu já tenho. É uma carta muito boa. Eu não utilizo ele no meu time. Mas... Com tanta duplicata assim. Eu vou ter que acabar utilizando, né? E... Ah, o Goku Super Saiyajin. Tá. Esse daqui... Eu já tenho ele. Espero ataque nível máximo. Ele... Não é ruim. Mas também não é tão bom. Tá? É... Beleza. Deixar ele aqui. Vou... Colocar ele no Potential System. Só pra liberar o caminho. E... Beleza. Vamos lá pra mais um aqui. O penúltimo. Vamos lá, pô. O Bardock. E o Aquilo te mete o Gohan. Vai, me ajuda aí, jogo. Ih, quebrou a tela. Vamos ver. Ah... O que que é isso? Ah, o Tranks. Tranks do tipo físico. Também não tinha. Muito bom. Mas um SSR pra conta. Tá? Esse Tranks aqui... Ele evolui futuramente. Não lembro... Ah... Se é quando o Gotenks físico chega. Mas enfim. Ele... Ele evolui. Muito bom. Um ataque mais 60% no Super Ataque. E bora pro último aqui. Com o Ticket Dourado. Tá? Ver a... O que que me resta aqui nesse Summon do Torneio. Super Saiyan Instantâneo. E vamos lá. Bardock e Ultimate Gohan. Vai. Um dos que eu não tenho. Super Saiyan 3. Eita, lasqueira. E... Ah, o Kaioken. Tá? Mais um do Kaioken. Esse daqui não valeu muito não, galera. Apesar dele ter um Awakened bom. Essa é uma carta boa depois do Awakened. Mas... Não era bem o que eu queria. Beleza? Mas enfim. Era o que dá pra fazer aqui, né? Com esses tickets. Até que veio algumas coisas interessantes. Tá? Nesse banner aqui do torneio. Tá bem legal agora. Se eu soubesse que viria... É... Essas cartas novas agora. Eu tinha guardado meus tickets das outras edições do torneio, né? Pra estar gastando agora. Mas enfim. Vamos coletar mais quando vier o torneio de novo. Tá? Pra estar tentando pegar esse Bardock. E o... Ultimate Gohan. Que eu não tenho. Tá? Que é uma carta bem bacana também. Esse Gohan só consegue estar utilizando num time do tipo Tek. Tá? Num time com Gotenks. Ou até mesmo agora com... O Goku Super Saiyajin 3. Anjo. Beleza? Então... Bem legal. Então é isso aí. É... Mostrando aqui pra vocês a colocação que eu fiquei no torneio. Os prêmios que eu ganhei. E fazendo alguns sumos aqui pra completar. Né? E... Conseguindo até algumas cartas boas. Algumas cartas inclusive que eu não tinha como aquele Tranks. Né? Tranks criança. Tá bom? Então... É... Por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele gostei. E se inscrever se não for inscrito no canal. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Falou. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho